O programa a seguir tem classificação indicativa livre. Olá, seja muito bem-vindo ao FPR Notícias. Acompanhe agora conosco as principais notícias da Universidade Federal do Paraná. Ainda não chegamos ao segundo mês do ano e 2019 já entrou para a história pelas tragédias que chocaram o Brasil. A UFPR é uma referência na atuação em áreas de catástrofes e a equipe do Centro de Apoio Científico em Desastres, o Senacid, é constantemente acionado pelas autoridades brasileiras. O trabalho mais recente foi em Minas Gerais, após o rompimento da barragem de Brumadinho, que deixou um rastro de morte e destruição. 13 milhões de toneladas que em poucos segundos se transformaram em uma enorme onda de lama. Foram 9 quilômetros de intensa destruição no município de Brumadinho, em Minas Gerais. Para auxiliar nas missões de resgate e avaliar o desastre causado pelo rompimento da barragem da Mineradora Vale, a Universidade Federal do Paraná enviou uma equipe de pesquisadores. O professor Renato Lima, da Universidade Federal do Paraná, é também o coordenador do Senacid, Centro de Apoio Científico em Desastres. E aí você e a sua equipe foram, no terceiro dia depois do desastre, foram até Brumadinho. Professor, o que você encontrou quando você chegou lá? A primeira impressão da área afetada pelo fluxo é você encontrar um mar de lama sem ninguém, uma nova paisagem totalmente modificada e no entorno dela muitas pessoas, algumas buscando seus parentes, outras buscando e encontrando onde estava a casa que foi destruída, outras tentando entender o que tinha acontecido na sua cidade. Com a proposta de oferecer conhecimento científico às equipes que atuavam nos salvamentos, os pesquisadores da UFPR avaliaram o trajeto da lama e criaram mapas que foram utilizados para orientar os bombeiros. Nós criamos, então, um mapa de capacidade destrutiva do evento, que mostrava onde o evento teve a maior capacidade de destruição, onde teve menor, para orientar os trabalhos de busca, e um mapa de direções internas do fluxo de lama, que também foi bastante utilizado porque ele permitia, assim, se aqui tinha uma construção e tinham pessoas aqui dentro, onde que eu vou buscar essas pessoas? Na direção que o fluxo percorreu. De volta à Universidade Federal do Paraná, o professor Renato Lima e outros pesquisadores passaram a analisar amostras de lama recolhidas ao longo dos nove quilômetros de destruição. Os resultados preliminares estão compilados em um relatório de 30 páginas que foi entregue à Secretaria Nacional de Proteção e Defesa Civil. Entre as recomendações está a contenção da lama na área em que o Córrego Feijão se encontra com o rio Paraupeba. Então este que está aqui é o Córrego Feijão e aqui é o rio Paraupeba, que é um rio maior. Você já viu que aqui houve a deposição. Aqui o fluxo se imobilizou. Esse ponto aqui é o ponto que gera a turbidez e a dispersão dos finos no rio Paraupeba, que hoje vem conduzindo a alguma preocupação com relação ao tratamento de água. Mas esse delta da lama gera uma das recomendações que o Cernacide está fazendo, que é, nós antecipamos que esse delta vai provocar mudança no rio Paraupeba, o rio Paraupeba vai erudir essa margem e vai atingir essa ferrovia. Então uma das nossas 16 recomendações é a recomendação de fazer ou a proteção aqui ou fazer algum tipo de desvio, suspensão, barramento na foz de forma que possa ser recolhida os finos aqui, evite, porque esse delta está sendo todo desalimentado. Ainda no relatório desenvolvido, os pesquisadores destacam a necessidade de uma revisão das normas brasileiras para este tipo de construção, como por exemplo a exigência de um muro de defensa que pudesse retardar ou desviar o fluxo de lama no caso de um rompimento. Também sugestões mais amplas relacionadas a um aprimoramento das normas brasileiras de segurança em barragens. Nós estamos sugerindo a colocação de defensas em barragens a partir de um determinado volume. O que são defensas? São ações, obras, podem ser até pilhas de minérios que desviam o fluxo de locais estratégicos. As causas do rompimento da barragem de Brumadinho ainda não foram descobertas, mas o professor descarta qualquer causa natural. Nós não encontramos causa externa. Nós definimos como causa antropogênica, quer dizer, foi o homem que causou esse desastre. Nós não consideramos a possibilidade de que pudesse ter ocorrido um sismo na região. Nós fizemos a verificação com o apoio do Centro de Cismologia da USP, que publicou os resultados sismológicos da região, e não ficou demonstrada a ocorrência de sismo. Ao contrário, o rompimento da barragem gerou um sismo. Este relatório preliminar foi entregue também ao reitor da Universidade Federal do Paraná, Ricardo Marcelo Fonseca, que reforçou o potencial da universidade pública em contribuir na avaliação de desastres como o de Brumadinho. É um exemplo bastante emblemático de como a universidade pública, justamente por ser pública, por ser desinteressada e por ser capacitada, como nenhuma outra esfera do ponto de vista científico no país, trazer soluções a problemas mesmo os mais candentes como esses. As análises realizadas pelo Centro de Apoio Científico em Desastres ainda não foram concluídas. Mas, apesar do grande impacto ambiental pela dispersão da lama no córrego Feijão e no rio Paraupeba, não foram identificados elementos de risco à saúde humana nos resíduos. Esses resultados ainda não estão consolidados. A nossa expectativa é que a maioria dos resultados apontem como não tóxicos ou sem toxidade. Mas, para confirmar isso, a gente está fazendo esse conjunto de análises. Parabéns aos pesquisadores do Senacid, sempre com pesquisas e relatórios muito importantes para a nossa sociedade. A segunda-feira marcou o reinício das atividades letivas da UFPR. É um retorno para os veteranos e o primeiro contato dos calouros com o curso que escolheram. Cada um tem a sua forma de recepcionar os novos alunos e a integração é sempre muito bem-vinda. Porém, é importante estar atento para que não exista qualquer forma de agressão ou coação. A Pró-Reitoria de Assuntos Estudantis realiza a tradicional campanha do Trote Sem Violência e tem conseguido reunir ótimos exemplos de ações muito divertidas e até algumas de cunho social. No campus da UFPR em Jandaia do Sul, os calouros foram recebidos com um banho de lama. É a primeira vez que Jandaia realiza o banho, que já é tradição na capital. As atividades da Semana de Recepção aos Calouros da UFPR seguem até sexta-feira. Na programação, oficinas, palestras, arrecadação de alimentos para instituições sociais e também demais atrações turísticas. Mais informações você encontra no site da Praia. As inscrições para os cursos de Letras Libras 1 e 2, que acontecerão neste primeiro semestre de 2019, já estão na sua reta final. Professores e técnico-administrativos da UFPR poderão se inscrever até a próxima quarta-feira, dia 20 de fevereiro. A Unidade de Capacitação e Qualificação da Pró-Reitoria de Gestão de Pessoas, a Progep, ofertará duas turmas para cada nível. São 15 vagas disponíveis no período da manhã e da tarde. Em caso de falta de vagas, o servidor poderá se inscrever em lista de espera para ter acesso a eventuais vagas remanescentes. Mais informações no site da Progep. E as inscrições para os auxílios PRO-BEM também estão abertas. Os benefícios fazem parte da política de assistência estudantil e são ofertados para os alunos em situação de vulnerabilidade econômica. Esse primeiro edital é destinado somente para os calouros e as inscrições seguem até o dia 6 de março. Dentre os auxílios estão permanência, moradia, creche e refeição. Para conferir o edital e o link de inscrição, você pode acessar o site da Pró-Reitoria de Assuntos Estudantis. O verão começou quente e seco, mas as últimas semanas foram de chuvas mais frequentes. Quer saber como fica o clima para os próximos dias? Confira na nossa previsão do tempo. A semana começa com manhãs ensolaradas. Já à tarde, no final do dia, a previsão é de pancadas de chuva em várias cidades do estado. Apesar dessa possibilidade de chuva, o clima continua quente e os termômetros chegam a marcar máxima de 34 graus em Palotina nesta terça-feira. Durante a semana, o céu abre no norte do estado e a temperatura fica entre 20 e 30 graus em Toledo. Já Curitiba, Jandaia do Sul e Litoral podem esperar pancadas de chuva com mínima de 20 graus na capital na quinta-feira. Essa edição do UFR Notícias de hoje fica por aqui. Lembrando que você pode rever esse e outros programas à TV no nosso site e nas nossas redes sociais. Você pode acompanhar o jornal também pelo YouTube. Muito obrigado pela sua companhia e até a próxima. Transcrição e Legendas Pedro Negri